Na jogada do chapéu ali, saí de cara com gol, Juiz, não deu cartão ao adversário, mas vou lá que segue e a Lec Junior tá aí, quem quiser que me lula. Falei esse meu gol com a minha mãe que tá lá em casa, tava fazendo um problema aí, um pouquinho difícil, mas Deus vai dar vitória a ela e esse gol é delicado a ela que eu amo muito ela. Falei esse meu gol com a minha mãe que tá lá em casa, tá lá em casa, tá lá em casa. Falei essa e eu tô aqui pra te irmã de blue, pra que a minha mãe que tá lá em casa, 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 tá lá em casa.